Temos as pessoas que vão lá assistir, mas nós temos também as pessoas que vão lá vender, vão comercializar, ganhar dinheiro. E isso para mim é importante, porque isso ajuda na economia municipal, mas ajuda também as pessoas a terem cada vez mais dignidade. E é isso que a gente quer, promover a dignidade, um momento tão especial como esse, que é o desfile do 7 de setembro. Por isso, a necessidade de ter vocês presentes conosco durante os dois dias agora do campo, os dois dias do ano dos desfiles dos povos, depois do dia 5, lá em Nazaré do Bruno, depois do dia 7 conosco, o dia inteiro, porque a gente passa até uma hora da tarde desfilando, não é isso? E depois ainda de 9 a 13, na zona rural ou no campo, como a gente gosta de chamar. Então vocês são muito bem-vindos, sempre coloquem uma equipe que possa nos acompanhar, mesmo que não estejam em todos, mas apareçam para que a gente possa dar visibilidade a esse povo que já foi tão estigmatizado, que já foi tão cheio de deixado de lado. Não é isso que nós queremos, nós queremos fazer com que a população de Caxias que desfila, ele se sinta orgulhoso de desfilar pelo seu país. Não é só com Caxias, mas é um conceito que a gente quer deixar claro. Nós amamos essa pátria, mesmo com todas as dificuldades que nós passamos, todos os desafios, porém a gente precisa cada vez mais valorizar o nosso país.